Música Morreu atropelado por um caminhão tanque ao tentar atravessar a rodovia BR-369, um idoso de 76 anos, próximo ao posto de combustível no distrito de Piquirivaí. E Luir de França, morava no distrito e voltava de uma chácara no início da noite deste domingo, quando ocorreu o acidente. O motorista do caminhão, Antônio Carlos da Silva, disse que não teve como evitar a colisão. Eu estava vindo e o bicicleteiro estava no acostamento. Quando cheguei perto dele, ele tentou atravessar e eu não conseguia defender ele. Quase tomei o caminhão ainda, aí já aconteceu, né? O senhor está carregado com o bicicleteiro? É, biodiesel. O senhor estava vindo no sentido Foz do Iguaçu, Campo Morão e o ciclista também no mesmo sentido? Exatamente, exatamente, é isso aí. Inclusive, os conhecidos dele falaram que eles tinham uns cavalos e estavam vindo ali, foi lá os cavalos e estavam vindo de lá. Eu vi o meu problema de divisão também, de diabetes, e ele nem olhou, quando choquei perto dele, ele mencionou para ir para o lado agora, atravessar a pista e não tem como, segurar o caminhão, né, carregado. Então, eu indo para Sarangui. O caminhão com placas de Chapecó, Santa Catarina, transportava biodiesel. O idoso morreu no local e o corpo foi encaminhado no Instituto Médico Legal de Campo Morão. França morava com a esposa e estava em tratamento ao câncer de útero.